E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Bora lá, se inscreva no canal, ative o seu like e deixa o like. Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou o HD. Então, só bora. E atarete no final, falou game game, vá, sem entender que é assim. Sinceramente a Maria vai casar seu filho. Por isso mesmo, que esse é o trocadilho. Ele faz o detróide, o plano é seu novo filho. Vigilão, vigilão, vigilão Ele tem um novo filho, calma, é que você é a sacacidade Até porque eu vou chegando não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado E você... Vigilão, vigilão, vigilão E quando hoje eu passo, que eu tô na se salva Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da norte Eu a praga da Pratilândia Vigilão, 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 vigilão Eu tô na se salva, vigilão, vigilão, vigilão Vigilão, 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 vigilão Até porque hoje não bate pra paz, cê calma Que eu chego, aqui eu puxo o meu gatilho Então cê calma, meu carteiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um speed flow, eu sou o filho do Cante Aqui no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe porque que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano, acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Por que nego chucro não fecha com branco Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi, cê treme a farna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis, mas tento tomei tiro de verdade Yogi, você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta? Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra b-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores de falta no arco-íris Ai 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 Você veio de guadulhos, eu sei que você manda um flow que é radical Mas quando eu trofei no bicho, tranquilão, você entendeu que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando, tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca E você, se tivesse não ia travar, então calma eu vou botar no seu lugar Sem maldade, não fri, eu tava conversando, repete, não entendi Aê, que rima feia que você tentou mandar aqui para a plateia Lembra lá da estudante, sou seu vacilão Aqui tá mais quente que o próprio caldeirão Eu tava conversando, mano eu mato no peito Conversando enquanto fala é falta de respeito Mas tá tudo bem, falo pra você Você respeito é pra quem tem se fuder E você não tá tendo Por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí tô pré, vai se fuder Fogo e gelo, então vim derreter você Ele quer me derreter, mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Você pode derreter, ô seu babaca Mas você sabe que eu sou quente como eu nunca te pulava Tipo lava, só que passou a casa você vai lá E o Breno vai rimando agora, sabe mano, eu vou impactar Você é lava menos um Breno, você é magma Você é magma, você é horrível Você sabe que eu faço freestyle e aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum Tem que tá acontecendo com um MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Serebelo opaco Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Poupou, poupou Poupou, combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cara Poupou, combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Poupou, só que é diferente É uma zumba, a zucca do lado de cá Poupou, segura essa bloca Na cabeça é melhor você nem tentar Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal Não tem o que era pequeno de tal Tá botando rap nacional Seja BTT aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok Que é choro de raça na rua Agora eu quero ver que você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Desilusão e magrão amassando aí rapaziada Maneiro, vambora Música Música Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Sai amassado Nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Poupou, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Música 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 Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Música Até porque esse ahu da foto Se você tá ligado que você vai usar pro banco Até porque os galera que são os crack do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro E eu que sou roteirista Eu vou deixar você passar em branco Música Quem me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Música Pra você entender como funciona É a hora da janta mas quem vai virar o moço Música Eu falei que era BeatBoo, te vejo como um pedaço de osso Tentou me ferrecer, você entranou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Oh 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 3... 2... 1... Vai pro lugar eu tô topando na sua cara, eu tô chutando Sigeramente sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fusilheira, então segura o queixo Pra ele não cair quando cê viu o Black e mano Oh 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 Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano, sinceramente na sua cara Você sabe que fato eu vou aqui Que queixo que caiu, cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te dei na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Não, não, não Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural, eu sou um faletal E que pouco que eu faço, o otário é natural É bom, eu sei que você toma um pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal 1, 2, 3, 2, 1, viva! Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Voterizando a cena e toquei de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio, não! Eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você rio mais você já sabe Que eu me inspiro mais, mas tem uma diferença Que você já sabe que eu bato na nossa cara Tipo mano uma bomba que é de gás Então não vai ter como você me ganhar Tá sem eu pra você pedir o terceiro que esse é mais Eu pedi o terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não pego pra ninguém Você tem quatro rio e quatro braços tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Não, eu pego pra ninguém É, eu pego pra ninguém Sim Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos veste foi além Pra dar o maçã nem meu prazer Anei Pula esse ódio e volta a semana que vem GOOOOOOOL! 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 3, 2, 1, RIMA! Você pode ser o Goro, só que você cama Sinceramente pai, a rima, você nunca cura Você pode ser o Goro, não sou 4 braços Sou bem 10, mas você é o Goro Quando eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana Que quem mais se for desafio, eu vou te chamar Se for futebol Na batalha você tá fodido porque você Você não pensa comigo Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo Não adianta Você não veste o improviso Não rimou nada, vai pro cantinho Do castigo Tudo bem Só que agora a rima é impane Esse cara tá querendo o outro respeito Eu vou ter que chamar Supernanny Por isso que agora esse é o microfone Vou bater na criança pra ver se ele vira homem Se for futebol O bagulho é da Supernanny Não vem comigo mano que você vai passar Me chamar Se é de Supernanny O bagulho é que é sangue Pesquisa, chamo eu Apoiando do Black Panther Apoiando do Black Panther Eu tenho a fé Não quero ser homem Fui criado por uma mulher Cê não vai aprender Então cê sabe eu proceder Falou que trocou de filho Levinsky que mãe que é você Até falou mano que ele é adotado Eu não entendi qual que foi do teu improvisado Então deixa que eu te mato Tu artilheiro nato Se sangue fosse tudo Não tinha ninguém nos orfanatos Mas eu vou brigar com a trilha O adotado é o melhor rimador da família Levinsky vai brigar comigo porque é agora Só porque eu bati no Black Panther na história Bateu no Black Panther cê sabe então entenda Olha pro Samuel roubava tua merenda Tu chegou agora e ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho que te bota na lixeira Cê falou de Guarulhos agora é teu rei novo Quem é um rei novo? É que tá caçado? Arrombado? Papa Ovo? Ei! Eu não tô entendendo até que você fala Pois você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode A primaquista se atrapalha O que fazia o bigode Na vara escapou da minha mão Cortou sem pescoço na batalha Jovem qual que é o problema Tentei mais de fudê Eu sou um merda Eu sou um horror outro amor Eu tô ensinando o amor pra você Então ensine o amor para mim Foda-se Agora eu quero um pódio Foi muito tempo eu fui o amor Agora vai fingir o gosto do meu ódio Para você É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda-se você E isso só me vim Eu sou 화� ter No efeito Então me vim Se apriforciando E o foda-se É de disgustum E aí Marrombado? Que vão se ajudar E suasagn suas negações E putérias Que praticas E os produtos Me daram Carrialtar E ainda Mar tapping Só que agora tem outra visão Seu atraso não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço pra ver Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero o seu gratidão Sabe qual que é o problema da improvisação Trago purificação, hoje você para no chão Eu sou tipo de rua E se a mão do seu preto tinha o ódio do coração Foda-se no meu coração Tira o ódio do meu coração Tira o ódio, tira a cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor? Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você via dor Eu vi você senti a dor Sabe qual que é o problema dessa partida Enquanto você é o arte Eu sou o poder de coreita ferida Batalhozinho da hora, rapazada Essa do Dereck e o Barreto Maneu, vambora Eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o CROI melhore Faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre inconsolo Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima você critica a putaria Só que você manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Sua irmã oficial eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla e ficou legal Mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela e você mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus Se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha no Pescoço é cruz No Pescoço tá o 23 e você é um bota Você tem 23 com vida no peito E eu sem morte nas costas Entenda mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita A rima então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso o tio tá tendo Então agora vê o seu não se entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playtest Então agora apanha E perde o protagonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho Eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou receber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Batalha sinistra mano Muito fácil falar de mochila Muito fácil falar de mochila Tempinho parado Mas acontece é isso rapaziada Tamo junto é nóis Falou E aí E aí